Esse disco Um Olhar Sobre Vila Lourdes foi indicado como música clássica e pra mim é uma honra, porque se a música clássica tá virando, isso vai ser o máximo, não podia ter coisa melhor. Eu fiquei surpreso e muito feliz, né? Um trabalho excepcional, espero que a gente ganhe. A gente merece, principalmente o Mário, que é um batalhador, um grande músico, grande nome da música brasileira.